Bom de Papo Boa tarde, começa mais um Bom de Papo aqui na TV Tribuna SBT Você sabe que de segunda a sexta, logo depois do Ronda Geral, começa o Bom de Papo E você tem um compromisso comigo, Rossini Macedo, também com o Fábio Flores Boa tarde, Rossini, boa tarde, amigo de casa, especialmente você, amarrador de ferragem e laje Tá desencavando as profissões bacana, essa aí tem, gente Tem mesmo, meu vizinho, Manelzinho, aquele abraço aí, gente Grande Manel Tá atrás de outra permuta Também, Toninho Sou eu, pensatio, o boneco mais bonito do planeta É isso aí, Toninho CP e Brothers, boa tarde Boa tarde, tranquilo Tudo bem, CP? Perfeito O que você tem que tá com uma cara feia, não tá animado? Isso aí Quer dizer, a cara não é bonita nunca, né? Mas hoje não tá animado, o que foi que aconteceu com você? Rapaz, vocês tão me pocando direto no programa, então se tiver pra falar, eu vou falar logo Direto, só na sacanagem, só em cima de mim O pessoal do Barcelona já tá me zoando demais, é perninha de Sabiá, é... Me botando pra dançar direto, sabe que eu não tenho molejo, pá... Tá difícil Você acha que isso é sacanagem? E eu que fui obrigado a ter uma tatuagem sua nas costas? Acho que é... Pessoal, levanta a camisa pra eu ver o CP, levanta a camisa... Aí ficou massa, aí eu gostei pra mesmo uma vez É uma homenagem que você fez no projeto de compositor Que homenagem? A homenagem é porque não entra nas costas Se fosse nas tuas costas, queria ver se você tem uma tatuagem com uns caras feias dessas Mas o mal tem que ir pra outra pessoa A maldade volta A maldade volta Então volte pra você, faz uma tatuagem com a cara de alguém aqui, que você vai ver que é bonito Aí, agora eu vi Vai ver o que é humilhante Vamos fazer um dois e um, quem perder faz uma tatuagem com alguém aqui Demorou Eu tô fora, eu já tenho uma Então vamos lá, nós quatro aqui, dois e um, vamos lá, atenção Dois e um aqui, vamos lá, atenção, pega aqui por favor, Bruno, bota a câmera aqui Atenção, é só nós quatro então, né? Eu já tenho uma, ficar com duas é uma Então vamos lá Eu sou criança, bora Um, dois, três e já Empatou Empatou, vamos de novo Agora vocês dois, saiu os dois Não, eu e Raimundo? Não, 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 fica os quatro de novo, deu empate, vamos lá Dois e um Perdi Perdeu Caramba, bicho A maldade volta Deus é pai, tá vendo? A maldade volta Pode escolher a cara aí CP, se você perde, você ia botar tatuagem de quem, CP? Bicho, esse cara ia botar a sogra do Manoel Eu tava lascado, meu pai Tá bom, eu vou ter que fazer uma tatuagem com alguém do programa Beleza Vai que cara bonito, ó Deixa comigo Não, CP já tá dele Vou lá no Ticando fazer essa tatuagem, vou lá Agora eu vou Vocês vão ver aqui no programa, eu vou fazer essa tatuagem, vou mesmo Atenção, Tite, boa tarde, tudo bem? Ó, homem é homem Homem é homem, palavra é palavra Homem é homem É Eu tô ótimo, Rocinho Raimundão, boa tarde, tudo bem, Raimundão? Boa tarde, Rocinho Raimundão, eu ia fazer Eu acho que eu vou fazer uma tatuagem de você Já que ele não fez de você, eu vou fazer de você Você é muito lindo, Raimundão Todos nós gostamos muito de você, viu? E seu sorriso A sua cara, Raimundão, de, assim, sensual Cara de ousadia É, a cara de ousadia, é um negócio impressionante Faz a cara de ousadia de novo, Raimundão Fecha nele ali, por favor, Bruno Cara de ousadia, vai, vai Raimundão, vamos pro Bençamentos do Raimundão Vai lá, Raimundão, é com você Rocinho Tenho que falar, é um É um sentimento muito profundo É uma coisa do coração, sabe? Fale Tum, tum Tum, tum Esse é o filósofo da Bahia Diretamente aqui, por um bom De papo Essa coisa do Tum, 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 tum Me lembrou a história De um amigo meu Que chegou em casa Reclamando por conta da crise Chegou pra um amigo Amigo da gente no bairro E disse Rapaz, não tem condição não Esse negócio da crise A minha mulher agora Começou a cobrar Pra fazer amor comigo em casa Essa semana Cobrou cem reais Pra fazer amor comigo Aí um amigo da gente olhou e disse Rapaz, tu tem que se dar pro satisfeito Pra gente ela tá cobrando 200, rapaz Vamos ver o que aconteceu Na pegadinha dos couros Tony dos couros e Fábio Flores Estão atacando todo mundo Que cola cartaz e suja as ruas Nos postes, nas paredes Marketing mendigo, né? É o marketing mendigo Vamos ver o que esses caras Prontaram no marketing mendigo aí Vamos lá Pegadinha dos couros Aguinha, menino Nós tamo aqui, Fábio Mais uma Espera aí rapidinho Ah, vai pentear o cabelo Tá certo Tá bonito esse pente, viu? Muito legal Isso é com medo de ficar careca É a pegadinha do marketing mendigo Do marketing mendigo Olha só O cara quer alugar o kitnet A gente tem um pessoal Que gosta dos kitnets A gente vai ligar pra ele Vamos limpar a rua Vamos limpar Vamos limpar a rua Ligando pra essa pessoa Que tá sujando aqui Sujou a rua A gente suja sua vida É Vamos ligar Oi Alô Boa tarde Boa tarde Com quem eu falo? Adílio Seu Adílio, tudo bem? Tudo bem Seu Adílio, aqui é o Flávio Eu gostaria de saber Sobre o kitnet Que o senhor tem pra alugar Eu tenho o kitnet pra alugar Tenho dois até Eu vi a propaganda Aqui no poste Na Avenida do Expedito Gacina É isso? Quanto é o aluguel? Eu tenho dois Eu tenho um de 400 E o de 450 Tá E o ambiente É familiar? É familiar Minha filha mora lá Ah, o senhor mora lá, né? Não, eu não moro lá não A minha filha que mora lá A sua filha mora lá Ah, então vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Porque é o seguinte Nós temos uma rede Nacional, né? É uma rede nacional De, assim Como eu vou falar pro senhor De De prostíbulos, né? E Essa rede nacional Eu tenho, inclusive A minha representante Aqui no Espírito Santo É quem vai tomar conta E a gente quer alugar Os dois kitnets do senhor Eu vou passar Vou passar pra ela, inclusive Porque Eu, inclusive, tenho um apartamento Maior, se você quiser Não, então Vai dar certinho Porque a gente tá precisando Trazer várias meninas Primas, né? Lá do Rio de Janeiro As meninas também da Bahia Pra poder fazer ponto Aqui na Expedito Gacia Aqui na região, né? Sim E aí a gente queria alugar O kitnet do senhor E aí se sua filha tiver de folga Também não tem problema A gente coloca ela Não, não Ela trabalha Ela trabalha? Não, mas isso é trabalho Isso é trabalho, seu Adílio Ah, tá Tudo bem Eu vou passar aqui Pra Dulcinea A Dulcinea Que é a nossa representante, né? Vou passar pra ela aqui Dulcinea, fala com o seu Adílio Aí que você vai resolver tudo aí No negócio do aluguel do kitnet, tá? Ô, seu Adílio Tudo bom? Tudo bem Seu Adílio, é o seguinte No kitnet a gente quer botar seis meninas Você acha que cabe? Cabe? São seis meninas Elas devem atender O kitnet, por exemplo, ele é um quarto Uma sala Cozinha E banheiro Então tem então uma varanda É o seguinte A gente quer combinar um negócio com o senhor A gente quer combinar um negócio com o senhor A gente quer botar seis meninas em cada kitnet E eu queria ver com o senhor se a gente Ao invés de pagar no dinheiro mesmo A gente pagava com outras coisas Tá muito bonzinho, né? Então, ao menos a metade A gente paga duzentos E o resto a gente paga de serviço É? É, é tudo menina bonita Tudo menina bonita A gente vai conversar depois pessoalmente Vamos conversar pessoalmente Eu tô de carro aqui Se o senhor quiser a gente passeia agora Não, mas eu tô indo pra Jacaraíto agora Eu tô chegando em Jacaraíto Jacaraíto tem um jogabão no caminho Não tem? O senhor gosta O senhor é igual aquele Adílio do Flamengo, né? Toda bola é gol Eu sou flamenguista também, rapaz Eita, eu lembro do Adílio Nego bonito, né? É, rapaz Ô, senhor Adílio Não tem como a gente tomar um choppinho hoje, não? Tomar um choppinho hoje? Isso Ah, rapaz Eu tomo muito chopp, rapaz Eu tomo chopp demais Deixa eu falar uma coisa aqui com o senhor A gente toma um chopp Depois a gente faz uns negócios gostosos Ah, a gente vai pensar nesse negócio aí Então Sabe o negócio gostoso que a gente podia fazer agora? Hein? Sabe o negócio gostoso que a gente podia fazer agora? Fala Pegar um balde, uma vassoura E vir limpar os postes que o senhor suja aqui na Expedito Garcia Anda sujando um poste na Expedito Garcia, né, senhor Adílio? Venha limpar, rapaz Isso é muito feio, viu? Também aceitar pagamento Repagamento naquelas coisas é feio Eita, senhor Adílio O senhor caiu aqui na pegadinha do marketing Bendigo Não vai rir sem vergonha, mãe Todos os coros de Fábio Flores estão sacaneando demais essa galera Cuidado você que prega cartaz aí, ó A gente vai atacar vocês Não pode sujar a rua, não Isso é crime, hein? Inclusive, vamos apresentar o nosso bonde-papo de hoje Doutor Humberto Pinto Tudo bem, doutor? Tudo bom, batalha Seja bem-vindo aqui ao bonde-papo Cirurgião plástica, doutor Humberto Pinto Vamos falar sobre cirurgia plástica para homem Daqui a pouquinho aqui no bonde-papo Vamos agora na charadinha do Toninho Aí, Toninho! Toda criança espera Toda criança adora Charadinha do Toninho Se souber, conta agora Para, Toninho! Por que que a loira jogou a lâmpada do alto do prédio? Ah, eu não sei, Toninho E aí? Sabe, doutor? Não, o doutor também não sabe Porque ela queria ver a velocidade da luz As louras que estão em casa não gostaram muito não, Vitória Da sua... Essa foi legal, tio, foi legal Foi sim, foi até em mando o papo pra mim Foi legal, foi legal, Toninho A gente vai fazer o seguinte Doutor, gosta de um café, doutor? Gosta de um café? Excelente Café Cafuso é maravilhoso Eu vou servir aqui um cafezinho Por favor, doutor Eu vou tomar o meu cafezinho Você toma o seu aí A gente vai tomando aqui o nosso cafezinho Enquanto a gente vai no intervalo rápido E o Café Cafuso, você sabe O melhor café que existe A gente... Vou fazer um brinde aqui com o café, doutor? Então Daqui a pouco começa o nosso papo aqui no Bonde Papo Você vai tomando o seu Cafuso aí Eu vou tomando o meu aqui Se você não experimentou o Café Cafuso Não perca tempo Compra esse café É o melhor café que existe E a gente tá comprovando isso aqui No nosso programa todos os dias Daqui a pouco a gente volta Vamos ficar tomando o nosso Cafuzinho aqui Você toma o seu aí Daqui a pouco a gente volta Vamos com o CPI Brothers Vai no cabeleireto No esteticista É mario o dia inteiro É pinta de artista Saca dinheiro Vai no motorista Acerta menino! É isso aí, Toninho Pessoal Para tudo Agora mesmo Sabe por quê? Porque eu vou te falar uma coisa muito importante Você já se sentiu assim Ou se sente constrangido pelo seu sorriso? Deixou de ir a algum lugar Como festas, encontros, igreja Ou até mesmo entrevista de emprego Porque tem vergonha do seu sorriso? Ou porque tem a falta de algum dente? Pois a doutora Juliana Da Acerta Odontologia Veio falar sobre a falta de um dente É sobre o que a falta de um dente prejudica a gente Não é, doutora? É isso aí, Rocine Prejudica muito Primeiramente prejudica a mastigação Na sequência vai prejudicar a digestão Até mesmo a fala é prejudicada na falta de um dente Mas acho que o principal, né, Rocine O que prejudica mais é a autoestima Ninguém fica feliz sem o dente Com certeza Mas isso tem solução Na Acerta tem solução Tem, tem solução sim A melhor solução pra falta de um dente São os implantes E lá na Acerta A gente tem um implante guiado Ou sem corte Que é o que tem a melhor tecnologia atualmente Cirurgia muito mais rápida Não corta a gengiva No dia seguinte da cirurgia Como não tem ponto nem nada A pessoa já pode levar a vida normalmente Voltar a trabalhar Tudo normal É muito bacana Então é bacana demais E é verdade Olha o meu sorriso O sorriso da doutora Juliana Olha, obrigado pela sua participação Doutora Juliana, mais uma vez E então você que tá em casa Não perde mais a oportunidade Na tua vida Por vergonha do teu sorriso Vai na Acerta Odontologia Ligue agora Sem compromisso A tecnologia É tecnologia aliada a um preço Que cabe no seu bolso O telefone, você sabe, é muito fácil 3315-2125 Ou agende uma consulta Pelo nosso site Acertaodonto.com.br Acerta, eu indico É isso aí Acerta, menino! Ele que agita o carvão O garfo, o prato, a colher O fogo, a carne ainda chega Cheio de mulher 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 Legal, de volta no Bom de Papo E hoje o Bom de Papo Doutor Humberto Pinto Cirurgião Plástica Vamos falar aqui Sobre cirurgia plástica Pra homem Doutor, tudo bem? Boa tarde mais uma vez Boa tarde Pra quem ligou a TV agora Tô cumprimentando o doutor Mais uma vez Inclusive você quebrou o dedo aqui Não, eu tô vendo aí que É, mas fiquei no jiu-jitsu É, mas o jiu-jitsu é É, mas o homem é do jiu-jitsu Então a gente já tem que Mandeirar aqui com o doutor Doutor, os homens estão mais vaidosos Hoje em dia, é verdade? Bom, Rossini É, com a globalização O acesso a informação mais fácil A internet Desmistificou muitas técnicas Que são pertinentes Pra cirurgia no homem E a gente tem visto Que cada vez mais O homem procura o consultório De cirurgião plástica Buscando uma harmonia No corpo, na face E perdendo um pouco Dos preconceitos que existiam Assim, é... Tô vendo que o senhor Trouxe alguns exemplos aqui, né? Inclusive, é que... Isso aqui é... Isso aqui é muito bacana, né? Porque o senhor mostrou antes que Isso aqui, os laboratórios Mandavam só a face da mulher Pra poder... Pra você fazer uma prospecção Uma simulação de algum tratamento Vinha uma face feminina Pra você pegar e fazer Uma demonstração do objetivo Do tratamento Hoje em dia, os laboratórios Já mandam a face do homem aqui A face do homem Que ele procura na mesma proporção Então, assim, a gente vê que A cultura machista Tá ficando por terra E tá ficando a cultura Da masculinidade O homem melhora a sua aparência Melhora a sua saúde Sem detrimento da masculinidade Então, assim, a gente prometeu Que hoje não ia sacanear o CP Mas o senhor acha que Ele tem algum jeito de melhorar Tira o óculos aí Tira o óculos aí, ele poderia Tira o óculos aí, CP Olha... Tinha algum jeito de melhorar ali, doutor? O que é que o senhor acha ali? Fala a verdade Nada é tão ruim Que não possa ser melhorado Tinha orado também E quais são as cirurgias plásticas Mais comuns Que o senhor tá fazendo Hoje nos homens, por exemplo? Aumenta o peitoral Aumenta a região da panturrilha Ah, peraí, bota silicone no peito também? Igual mulher Só que é uma forma diferente Ah, esse aqui é o silicone pra homem O de mulher é mais pontudo É mais redondo É mais parecido com esse aqui Esse aí não fala desse aí agora, não Esse aqui é o do homem É, imagina, CP aí Aqui, ó Peitoralzão aqui Vamos botar nele, vamos botar nele Vamos botar nele Bota aí, Fábio, por favor Pelo amor de Deus Coloca nele Sem ignorância, hein Beijo, beijinho Beijo, beijinho Tô legal, CP, tá bacana Rapaz, aí, ó Doutor, quer dizer que muitas vezes você pode encontrar um homem na praia e tal, achar que o cara tá musculoso, mas aquilo é silicone mesmo É bem natural, é igual do feminino, a pessoa pode andar sem camisa, na academia e tem gente que mesmo malhando muito, de maneira intensa, não vai desenvolver essa musculatura, a característica genética dele é ter que ele torna mais magrinho Pra esse paciente que quer que aquilo cause um constrangimento, você pode usar a prótese pra projetar a região peitoral dele Legal, a gente vai fazer o seguinte, vamos ver o que aconteceu do bonde em pro riso O meu colega da escolinha, o Sassilva, é, o Rick Regi mandou um videozinho pra gente, você pode mandar o seu também aí no nosso WhatsApp, tá certo? Manda aí, o número do nosso WhatsApp tá aí, vamos ver o que é que o Sassilva mandou pra gente pro bonde em pro riso Amigo Rossini, eu, Sassilva Jr. da Escolinha do Gugu, também quero participar do bonde em pro riso Ih, ih, deu piriri, fui perguntar pro padre esses dias, padre, é pecado ganhar dinheiro com a desgraça dos outros? Ele olhou pra mim e falou, claro, meu filho Eu falei, então devolve dinheiro do meu casamento Ih, ih Valeu, meu amigo Sassilva, queria convidar você, você que tá em casa, pra assistir o nosso show Convidar o doutor também pra assistir o nosso show nesta sexta-feira no Coronel Picanha, Ilha do Caranguejo Show, bom dia em pro riso, comigo, Rossini Macedo, Tonho dos Coros, Fábio Flores, que tá ali A Dilma, a presidente Dilma também vai nos dar o prazer de ir lá no show Ela vem de avião e volta no mesmo dia, né, Fábio? Não, eles costumam vir de camburão, assim E também o Lula vai tá lá, você não pode perder esse show que tá maravilhoso Companheiro Rossini, eu queria convidar todo mundo, inclusive dá o telefone aqui, é 998376092, tá certo? Você é meu convidado Olha, então não perca tempo, vai lá assistir a gente pro Coronel Picanha e Ilha do Caranguejo nesta sexta Fazer o seguinte, vamos num intervalo ali com o CPI Brothers O CPI gostou, já tá... Não, ele já viu outro uso pra isso Olha lá, mostra aí, mostra aí Eu acho que eu vou dar uma solução Doutor, será que se eu botar aqui atrás dessa batatinha da perna vai... Vai resolver o seu problema aí, CP8 Vai engrossar a perninha de sabiá Então daqui a pouquinho a gente volta nessa descontração aqui do Bom de Papo com o doutor Humberto Pinto Vamos falar de mais coisas de cirurgia, novidades aí, cirurgias masculinas Daqui a pouco aqui do Bom de Papo, vamos com o CPI Brothers É bom passar uma tarde em Itapuã Ao sol que arde em Itapuã Ouvindo o mar de Itapuã Falar de amor em Itapuã Tonho, chegou a hora da gente falar de quê? Hora de falar dos cartões da casa Muito bem, Tonho Meu amigo, você, minha amiga de casa, vai dar uma passadinha no supermercado? Vai fazer compras? Tá precisando de uma geladeira nova? Então você tá precisando de um cartão da casa Seguro e prático Você pode comprar em milhares de lojas credenciadas Com até 50 dias pra começar a pagar E tem mais Você ainda tem o exclusivo programa Fidelidade Para saque sem juros e seguros especiais Para proteger o seu cartão e o seu crédito Tá esperando o quê? Dê uma passadinha em uma da casa mais próxima e faça o seu cartão Ele fica pronto na hora Ou então você pode ligar pra onde, Tonho? Capitais e regiões metropolitanas no 4002-3210 E nas demais localidades? 0800-285-8003 Ô menino sabido Cartões da casa, mais crédito, mais confiança Legal, de volta do Bom de Papo E hoje o Bom de Papo do Dr. Humberto Pinto, cirurgião plástica Aqui nos dando uma aula Sobre as novas tendências de cirurgias plásticas masculinas Doutor, é claro que você faz cirurgia plástica em mulher e em homem Mas assim, como você já falou no primeiro bloco No segundo bloco, na realidade Você está vendo aumentar muito essa demanda masculina, né? É, o que acontece, Rossini? O homem vai na academia, ele faz uma alimentação regrada Ele malha, tem atividade física até intensa Mas tem determinada gordura localizada que não... Que aí você tira com isso aqui, que é a lipoaspiração A gente vai fazer no CP também Que ele achou bom essa prótese aqui A gente vai colocar também aí pra tirar a barriguinha, CP O que é que você acha? Rapaz, mas vou ter que fazer mais um dígnio, né? Que fica mais caro Rapaz, eu acho que todas as alternativas que o senhor trouxe aqui, doutor O CP tá precisando Inclusive, aquela prótese ali Eu queria que o senhor desse o exemplo Essa prótese é pra colocar aonde, homem? É uma prótese de glúten É uma prótese de bumbum De bumbum? É CP? Não, aí não Não, vai lá ainda Vem aqui, CP, por favor Não, aí não Vem aqui, pô Não, sem sacanagem Não, CP, por favor, vai lá Você ouviu o bumbum, CP? Isso aí O doutor vai avaliar Não, fica perto do doutor O doutor é o... É o doutor, CP Não sou eu É avaliar como isso aí? Ele vai só avaliar É uma palpadinha Vira, pô Ele só vai avaliar Não, tá normal Tá normal, doutor? Então vai pra lá Tá normal Se livrou O doutor nem olhou Pra essa barba E doutor, quer dizer que Realmente os homens Se colocam pra aumentar O tamanho da... Já teve gente Teve um senhor já Que veio porque Ele tinha uma queixa Muito grande Que ele tinha que usar Suspensório Porque ele não tinha Projeção na região Do bumbum E a calça dele caía Então ele colocou Só pra ele se livrar Do suspensório Porque ele já era Mais de idade Era um senhor De suspensório Parece um velhinho Aí ele veio Pra poder colocar Pra aumentar o bumbum Pra segurar a calça Porque ele caía Porque não tinha A região do bumbum Não tinha cintura Ele Então assim A gente vê Que o homem Tem buscado Soluções de estética Que antes Não se permitia Se fizesse isso aqui O cara ia ser discriminado Pra caramba Hoje ele faz Com maior naturalidade Doutor O Fábio Flores O Tonho dos Coros Foram pras ruas E foram ver Qual a opinião Das mulheres Sobre a cirurgia plástica Nos homens Nos maridos dela Ou nos namorados delas Vamos ver o que é Que essas mulheres Querem mudar Nos maridos Nos namorados Vamos lá A cunha menino Tá aqui Eu e Fábio Fábio e eu A gente vai falar Sobre a vaidade masculina Os homens estão botando Isso aqui ó Isso aí é no peito Né Fábio? No peito vai ficar forte Isso aqui é pra furar Pra fazer Lipoaspiração Vamos fazer umazinha aí? Não E essa aqui Você sabe pra onde é? Não A região glútea O glúteo é também conhecido como? Poupança Também conhecido como Bumbum É É aqui que os homens estão botando Vamos saber a opinião Das mulheres E dos homens também né? É vamos saber Que tem muita gente aí Que tá muito desbundado Você sabe que A moda agora né Com as mulheres É botar silicone né? Aham Ficar mais bonita Sim Só que os homens Também estão fazendo isso Você tinha moral De botar um silicone Desse aí Pra ficar mais Pode falar Bota aí bem De ver como é que vai ficar Opa Peitoral hein velho A mulheraria ia gostar né Cair em cima Matando Esse aqui Você sabe onde coloca esse aqui? Ai Não faça a mínima Acho que ficava legal né? Não tava não? Não tava nada Olha aqui Fábio Encontrei a dona Maria da ajuda E a Núbia né? E a gente queria perguntar pra vocês Se tá certo o homem fazer cirurgia plástica Ficar bonito assim Com as mulheres Bota silicone O homem também pode botar? Acho que não Não? Não sei E o que é que tem que mudar no homem então? O caráter deles Se a senhora fosse mudar alguma coisa lá no seu marido assim fisicamente O que que a senhora que cirurgia plástica você mandaria ele fazer? Não meu marido é perfeito Qual é o nome dele? Disseu Disseu? Depois me dá o telefone do bote Barreu mal louco Não ganha quanto que essa entrevista aí Estamos aí com o Genivaldo Genivaldo o seguinte Os caras tão botando silicone agora Esse aqui por exemplo Ele tem ele tem aqui ó Negativo Não é não? Isso aqui não é silicone não? Deixa eu ver Deixa eu furar pra ver Deixa eu furar pra ver É natural Natural Na musculação você faz crescer o peitoral Faz crescer o músculo aqui do bíceps Sim, sim Bíceps, tríceps Faz crescer o tríceps Faz crescer tudo Sim senhor Agora você até que tem um glúteo Beleza Minha senhora A senhora acha que o homem devia usar prótese de silicone? Por exemplo Essa aqui é pro peito Depende do gosto né? É? Ele tá usando Ele tá usando Tô usando Pega aí Pega ali Pega ali Passa a mão aqui Pega ali Não vê se fica natural Dá licença Vai lá Você é gostoso hein? Eu também É natural É natural Na parte do glúteo ele botou essa aqui A senhora pega aqui por favor É a silicone É silicone É silicone É o bom de papo Bom de papo Você acha que o que Deus fez então não precisa mais modificar? Não precisa mudar não Deixa ele lindo Você que tá me ouvindo agora Você é lindo desse jeito Muito obrigado Eu sou lindo Eu sou lindo Ei Você no seu marido Você deixava ele botar? Se ele quiser Nem Nem A única que tem que ter olhado lá em casa é a minha A senhora acha que é legal? Não Eu tô usando por exemplo aqui na poupança Aperta aí pra senhora ver Aperta aí Eu tô usando Pode apertar Pode apertar A avó aperta A avó aperta Gosto da coisa Como é que fica? Aí leva pra casa Amigo Muito obrigado Terminei a reportagem agora A partir de agora eu estou aqui com o Dandali Tchau Obrigado As opiniões são mais diversas E a gente sabe o quanto É importante também mudar pra autoestima das pessoas Não é doutor? É Você consegue às vezes remover um pequeno detalhe Que causa tamanho constrangimento Que a pessoa sofre com aquilo Então hoje o conceito de saúde é o bem-estar Tanto físico como emocional também Não adianta você estar com a pressão normal As suas taxas laboratoriais todas boas Se você olha no espelho Tem alguma coisa que te agride Te deixa deprimido Te deixa insatisfeito Então a cirurgia apástica se presta A sanar essas imperfeições Esses detalhes Como é que chama esse instrumento? É uma câmbula de lipoaspiração Ela se presta a você pegar E remover acúmulos de gordura A lipoaspiração tem que falar Que não é um procedimento pra emagrecer ninguém A pessoa tem que estar num peso mais ou menos ideal E aquela gordura localizada Que mesmo emagrecendo Ela não vai sair daquele No homem por exemplo Aquela gordurinha que dá É o pneu do lado O pneuzinho aqui Eu tenho Eu sinceramente tenho vontade de fazer isso aí Eu não tenho vergonha de dizer Se eu fiz ela Eu não tenho vergonha de dizer que fiz não Acho que tem que acabar com esse preconceito É isso assim Há 10, 15 anos atrás É difícil achar uma... Cezé do Camargo, por exemplo É um artista conhecido nacionalmente Fez e ficou Não, não fiz Não fiz Se esconder Ronaldo Fenômeno Ronaldo Fenômeno Mas ali não tem cirurgia que tire não Tem que ser mais grossa um pouco A canobra tem que ser da gostosa Nesse copo Nessa caneca aqui Então assim Eu acho que Esse acesso às informações E essa perda do preconceito É muito salutar E cada vez mais A gente vê o homem Chegar no consultório com a esposa Você acha que ela vai fazer? Não Trouxe meu namorado Meu marido Pra poder ele fazer um procedimento Doutor, eu queria te agradecer Pela presença Com prazer estar aqui Quem quiser procurar o senhor Encontra onde? Você quer deixar o telefone do seu consultório? É, o telefone é o 3014-7510 Anunciada do Suá Tá bom Muito obrigado Doutor Humberto Pinto Nosso bom de papo Deus que merece os nossos aplausos aqui Obrigado Obrigado mesmo As pessoas irão se questionar Sobre as coisas boas Que ouvirem falar de você Mas irão acreditar Na hora Em todas as coisas ruins Pode ter certeza disso Se prepara Porque é assim a vida A gente vai encerrar o programa de hoje Com o CPI Brothers Agradecendo mais uma vez O doutor Humberto Pinto E a você de casa Pela grande audiência Fica com Deus Amanhã a gente tá de volta aqui No Bom de Papo Vamos lá, galera Sensação estranha Eu em cima da montanha Mano vem do lado Vem do meu lado Eu viajando Eu viajando